Sou o Sonic, uma pequena bola azul com super energia e um visual muito estiloso. E para salvar meu planeta, tive que vir para o seu... Onde eu estou? Qual é o homem? O The Rock já é o presidente. Há 20 minutos, uma explosão de energia acabou com a ele des... Que desgraça! Quem está aí? Miau? Por que está se escondendo na minha garagem? O exército inteiro está atrás de mim! Bom dia, camarada do campo! Você tem... AK-47 Espera, não machuca ele! Que coisa horrorosa! Mandou bem! Viaja de carro! Não pode ser verdade. Ai meu Deus, para o carro agora! A maior bola do mundo, vamos lá ver! Não estamos numa divertida viagem em família. Tinha razão, foi bem chato, mas adorei as lembrancinhas. O que é que nós estamos fazendo agora? Vamos dar um tempo aqui. E o quê que a gente faz agora? O que a gente faz agora? O quê que a gente faz agora? O que a gente faz agora? O quê que a gente faz agora? O quê que a gente faz agora? Vou te mostrar como se faz... Um monte de monstros como se faz! Vocês acham que podem fugir de mim? Ah, isso aqui é fofo! Este carro tem seguro, né? Toma! Você vai morrer! Você só tem isso! E lá vai o bolo! Como que você não morreu? Eu não sei! Oi, meu chapa! Este é o meu poder! Era proibido virar esquerda! E eu vou usar para proteger os meus amigos! Por essa você não esperava, né? Ei, desgraça! Blá, 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 blá! Avisa se quiser ir pro segundo round com o azulzinho aqui! E aí? Você é o tal melhor amigo do Tom de quem ele vive falando? Bom, eu não sei por quê! Para! Ai, que nojo! Para! Ai, que... Para! Ai... Para! 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 Obrigado.